em Manaus. Cento e quatro vírgula nove Proévis FM apresenta Programa Conversa Franca. Entrevista, comentário, repórter no meio do povo, ao vivo, para o Conversa Franca. Tudo que influencia a sua vida na sua cidade, no Brasil e no mundo. Apresentação, Elias Fernandes, aqui na Proévis FM, Programa Conversa Franca. Muito bem, bom dia, bom dia, você que está ligadinho na sua cento e quatro vírgula nove, receba nosso carinho, o nosso abraço. É pra hoje, é vinte de julho de dois mil e vinte e três, você está no programa Conversa Franca. Hoje estamos com a manchete muito boa pra você se manter bem informado. Lembrar, você está na cento e quatro vírgula nove e pode também me acompanhar via o Face Elias Fernandes Oficial. Vamos já a programação de hoje, nós vamos começar falando no Conselho de Enfermagem. Olha, Conselho de Enfermagem tenta impugnar concurso de Itabuna, aí da Prefeitura Itabuna. IVA do Brasil deve chegar a vinte e oito por cento com a reforma tributária e se tornar a maior do mundo. Presidente do Republicano diz que partido não vai entrar no governo Lula. Muito bem, oposição, protocolo a pedido de impeachment contra o ministro Barroso. É preciso traçar uma linha do que é democrático. Ciro Nogueira, presidente do PP, diz que terá cartilha com regras inegociável. Muito bem, o com a Lula aí na presidência, gasolina chega a onze vírgula oito por cento mais caro. Muito bem, temos aí agora a Casa Forte. Casa Forte é o nosso patrocinador. Materiais para construção com qualidade e bom atendimento. Chuveiro Lorizete, cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos. Acessórios também para banheiros, setenta e cinco reais. Piso a partir de vinte e três reais e noventa centavos. A Casa Forte está na Avenida Princesa Isabel, mil trezentos e vinte e seis no São Caetano. Telefone três meia um sete meia um dezoito. Quero agradecer a você que está conosco aí, vinte e quatro horas conosco. Muito obrigado pela sua audiência, aonde quer que você esteja, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Vamos agora já a primeira informação de hoje. Já é quente aí o que está acontecendo em Itabuna, Conselho de Enfermagem. Tenta empugnar concurso de Itabuna, concurso público. A Prefeitura avalia pedido. Eu quero ir lá para o estúdio a falar com a repórter Rebeca Santos, traz pra gente aí essa informação. Muito bem, pastor Elias, o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia pediu nesta terça-feira a impugnação do concurso público da Prefeitura de Itabuna. Segundo a entidade classista, o edital fixou salários abaixo do piso nacional da enfermagem em prejuízo ao direito de enfermeiros e técnicos da área. Para enfermeiros, a lei estabelece salário de 4.750 por jornada semanal de 44 horas. O valor de 4.318 corresponde a 40 horas de trabalho por semana. Já o edital do concurso itabunense propõe vencimento de 3.451 por 40 horas para os quadros gerais e de 3.884 para os futuros servidores da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna. A remuneração prevista para técnicos de enfermagem também desrespeita a lei, sustenta aí o Conselho. Para esses profissionais, a legislação assegura mínimo de 3.022 por 40 horas semanais, enquanto o edital de Itabuna oferece 1.447. Olha, eu não entendo, eu não entendo. Atenção à administração Augusto Castro. Atenção para o secretário de administração, senhor Moisés, vocês disseram que tem muito tempo elaborando esse concurso. Se existe uma lei a 14.439 de 20, de 2022, então é para ser cumprida. Eu não entendo como vocês passam tanto tempo para descumprir a lei. Se existe uma legislação, se existe uma lei determinada, por que coloca valor menor? Aí eu não entendo quanto tempo vocês ficam, fazem, fazem, fazem reuniões e dá em nada. Não é possível um negócio desse. Então, olha, o concurso é uma esperança de muita gente. A ideia do Augusto Castro é maravilhosa, porque isso vai evitar dessa questão de sempre os prefeitos estarem colocando muitas pessoas para trabalhar só cargo de confiança, cargo de confiança e muitas pessoas que têm até capacidade, qualidade, não estão na prefeitura, no, eu diria, no serviço público. Isso é muito bom a ideia. Agora eu quero pedir a os programadores, os idealizadores deste concurso que obedeçam as leis, obedeçam as leis aqui, porque o povo está desempregado, então vamos colocar qualquer valor que eles querem. Não é bem assim. Se existe lei, a 14.439 de 2022 é uma realidade que precisa ser cumprido. Eu quero pedir ao Moisés, secretário de administração e também ao próprio prefeito Augusto Castro, que pare com essas atitudes. O povo de Itabuna não é idiota. Não pode aproveitar a situação que o país está está aí desabando por causa do L. É isso mesmo. E aproveitar para prejudicar. Aproveitar para tirar de quem não tem nada. É preciso fazer um concurso agora que haja realmente, haja dignidade e respeito ao trabalhador que está se acabando para fazer este curso, tendo que pagar 150 reais sem ter dinheiro desempregado e ainda receber o que vocês querem dar. Nós estamos em um país democrático, não é o socialismo e nem a ditadura. O socialismo trabalha assim. A ditadura e o comunismo trabalha assim. Você não tem opção. Você simplesmente tem que comer o que eles dão. E eu percebo que esse concurso está indo para essa linha socialista. Eles não têm outras opções. Então, vamos dar e eles vão ter que receber. Isso está errado. Então, eu espero que o secretário, o Moisés, eu tive a oportunidade de falar duas vezes com o Moisés e vi nele uma pessoa de dignidade, uma pessoa direita até que se prove o contrário. Mas se houve algum desentendimento ou passou despercebido, eu quero pedir ao secretário e ao próprio Augusto Castro que reveja este concurso, porque pode ser impugnado. O Ministério Público pode impugnar. O juiz pode dar aí uma sentença de simplesmente impugnar, porque está fora da lei. A justiça tem que estar baseada no que está no papel. Se é uma lei que foi determinada, tem que ser cumprida. Então, é preciso entender que estamos em um país democrático que as leis democrático de direito. A partir do momento em que se tornou lei, se tornou o direito do cidadão. Eu espero que isso não mais aconteça e que corrijam isso rápido. Eu já estou aqui com... Eu já estou no limite quando eu vejo um concurso em que vai tirar do cidadão antes dele começar a receber. Essa é a grande realidade. De 70 a 150 reais? Para quem está desempregado? Para que a prefeitura precisa desse dinheiro, gente? Tirar de quem não tem? Eu sou contra isso. Se hoje eu fosse prefeito dessa cidade, isso teria acabado. Se tem concurso é porque alguém está precisando e se está precisando, porque o poder público tem que tirar ainda de quem não tem nada. Então, tem muita coisa errada nessa cidade. Muita coisa errada e precisa consertar. Eu sei que muitas coisas estão aí, o Augusto Castro está lutando para botar na linha e eu fico muito feliz porque ele ganha para trabalhar, mas tem atitudes que não dá, fica engasgado e eu não vou sufocar, eu não vou morrer do coração. Eu preciso botar para fora. Então, é preciso, senhor Augusto Castro, senhor secretário de administração, reveja e veja a lei para que vocês possam cumprir. Esta é a minha opinião. Muito bem, vamos agora falar sobre o IVA do Brasil deve chegar. Fala logo imposto, esse negócio muito cheio de coisa para o povo não entender nada. Olha, o imposto no Brasil pode chegar ao maior do mundo a vinte e oito por cento. É isso mesmo, sem falar nos outros impostos que nós chegamos a pagar aí mais de quarenta e cinco por cento de tudo que a gente consome. Eu quero ir lá para o estúdio A, falar com a repórter Rebeca Santos. Traga para cá essa informação, Rebeca. Pastor Elias Fernandes, o imposto sobre valor agregado, novo tributo que unifica os impostos sobre consumo de bens e serviços, de acordo com o texto da reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados, poderá chegar a vinte e oito vírgula quatro por cento, segundo nota técnica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Atualmente, o país com imposto mais alto é a Hungria, onde o IVA interno está em vinte e sete por cento. A alíquota brasileira será definida por meio de lei implementar, uma vez que a matéria agora segue para debates e aprovação no Senado Federal. A expectativa inicial era que ficassem vinte e cinco por cento, mas as concessões ou manutenções de benefícios fiscais devem encarecer a alíquota. Agora, eu não entendo quinhentos e treze deputados. Eles aprovaram uma lei que ainda vai ser regulamentada com lei complementar. Eles aprovaram uma lei que não se sabe quanto o cidadão vai pagar. Não se sabe quanto vai ficar para o Estado, município e para a União. Eu não entendo que representante do povo é esse. Eu não entendo como aprova uma lei. E não se sabe como vai se desenrolar. Tem que ter lei complementar. Gente, só no Brasil isso acontece. E eu entendo por que isso acontece. São as emendas parlamentares. Aonde vai emenda para a cidade, para o Estado, o deputado quer uma pontinha. Ele vai fazer uma pontinha. Ele vai fazer um asfalto ter uma pontinha. É uma corrupção terrível nesse país. Por quê? Aprovar uma reforma tributária sem saber quanto o cidadão vai pagar e nem quanto. Qual é o percentual que vai para o Estado, município e a União? É piada isso. É lesilar em causa própria. Porque eles estão bem. Aqueles deputados que você não sabe nem que deputado foi que você votou. Essa é a grande realidade. O brasileiro precisa mudar, gente. A culpa é do brasileiro. Se eu perguntar a dez pessoas em quem você votou para deputado e para senador, você vai ter dificuldade para responder. Porque eu não estou nem aí. E como eles sabem que vocês não estão nem aí, é que eles fazem isso. Então é preciso que haja uma renovação na mente do povo brasileiro para que possamos crescer. O futuro está na sua mão. Ou você renova a sua mente, ou o povo brasileiro se torna uma Venezuela. Esta é a minha opinião. Muito bem, vamos falar agora sobre o presidente do republicano. Diz que partido não vai entrar no governo Lula. Eu quero mais informações com a nossa repórter, a Rebeca Santos. Traga para cá essa informação, Rebeca. Muito bem, pastor Elias. O presidente nacional do republicano, o deputado federal Marcos Pereira, afirmou que a legenda não fará parte do governo Lula. O Palácio do Planalto tenta atrair siglas do centro para aumentar base no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados. Mas Marcos Pereira assegura que a sigla não integrará a gestão petista. E essa não é a primeira vez que membros do alto escalão da sigla negam a aproximação com a gestão federal. Olha, há uma frase que diz que água não se mistura com óleo. E é verdade. Você pode colocar óleo e pode colocar, Rebeca e Gabi Novaes, pode colocar óleo e água dentro do liquidificador. Você pode ligar o liquidificador depois que para a água e o óleo se separam. Eles não se juntam. E nós estamos percebendo que o republicano é um partido de centro-direita, não é de esquerda. O republicano não se compraz nem se envolve com corrupção. Então está aí por que a direção-geral do republicano está deixando claro que não vai se misturar. Está certo? Está claramente aí a maioria, mais de 90% dos ministros do Lula, tem passagem de corrupção. E qualquer partido que se envolver vai também respirar a questão da corrupção também nesses partidos. Então eu entendo que União Brasil, republicano e também o próprio PL não pode se misturar com esse óleo queimado. Essa é a grande realidade. Óleo queimado não presta para nada, tem que ser jogado fora. Não dá para usar mais de um carro um óleo queimado. Então qualquer que se misturar com eles vai se tornar óleo queimado também. Então eu quero parabenizar o republicano pela sua postura não querer se envolver com esta corrupção, com esta coisa degradante que está o nosso país em Brasília, a nossa capital. Esta é a minha opinião. Muito bem, você está ligadinho no programa Conversa Franca com o pastor Elias Fernandes. Claro, incomodando a quem está errado, mas apoiando a sociedade, que é o nosso compromisso. Olha, oposição protocola pedido de impeachment contra o ministro Barroso. E diz, abre aspas, é preciso traçar uma linha do que é democrático. Eu quero ir lá para o estúdio A falar com a repórter Rebeca Santos. Traga para cá essa informação, Rebeca. Pastor Elias Fernandes, parlamentares da oposição protocolaram um pedido de impeachment contra o ministro Luiz Roberto Barroso do STF, devido às suas falas contra o bolsonarismo proferidas durante o Congresso da União Nacional dos Estudantes, realizado nesta última semana. Flávio Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, Não é com alegria que estamos protocolando esse pedido de impeachment do ministro Barroso, mas não dá mais. É preciso traçar uma linha do que é republicano, do que é democrático, do que é correto. Todos entenderão, até o ministro Barroso, o que é nosso pedido aqui hoje. O que ele fez foi verbalizar aquilo que milhões de brasileiros observaram durante o processo eleitoral e após o processo eleitoral, com essa covardia ilegal e arbitrária que foi feita com Bolsonaro de deixá-lo inelegível sem nenhum fundamento. Olha, a gente sabe que a questão do judiciário, eu não diria o judiciário, porque quando fala o judiciário, fala naquele juiz de primeira instância que estudou, que fez concurso, que passou. Eu falo também sobre o juiz de segunda instância que lutou e conseguiu, fez o concurso, juiz federal, tudo isso, juiz municipal, juiz estadual e também fala-se dos desembargadores. Mas a gente percebe quando chega no Supremo Tribunal Federal ou no TSE, nós temos problema seríssimo. São 11 ministros que vêm dando problema seríssimo para a sociedade. Quem diria que a sociedade iria impugnar dentro de si o nosso judiciário? O Brasil está vivendo um momento muito, muito difícil, porque as instituições, embora estão funcionando, mas muitos entrando em prerrogativas de outras instituições, isso está ficando ruim. A questão da insegurança jurídica no nosso país é uma realidade. O que está acontecendo no país é que o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. E ninguém pode falar nada porque pode ser preso. Você sabia que eu posso ser preso por falar a verdade aqui? Essa é a grande realidade, mas é aquele detalhe. Eu não posso me encalar quando eu vejo as coisas erradas, senão eu posso morrer dando algo no coração. E eu não quero morrer no coração, então eu vou falar a verdade. Então está aí o pedido de impeachment. Agora tem um detalhe. Tem um detalhe porque muitos senadores são de rabo preso com o Supremo Tribunal Federal. Muitos senadores estão com um processo lá de corrupção. Será que vão ter coragem de bater com o Supremo? Esse é que é o grande problema. Sabemos que lá no Supremo Tribunal Federal, que eu sou totalmente a favor, porque um país democrático que não há poder legislativo, executivo, judiciário, não é um poder, não é, eu diria, um país democrático. Então é necessário que essas instituições sejam permanentes, independentes e de Estado. Essa é a grande realidade. Mas a questão é, no Supremo Tribunal Federal tem gente de bem? Tem. Mas tem pessoas que têm feito coisas que a gente não entende. Parece que estamos em um país de ditadura e é preciso abrir a boca para dizer essa verdade. Eu espero que o ministro, quem sabe, possa rever o seu posicionamento. Eu espero que o Senado tome vergonha na cara e assuma a sua prerrogativa. Só, só o Senado pode deter alguns ministros. E só os ministros podem deter o Senado. Aí fica essa panela. Um defende o outro e o povo que se dane. Isso tem que mudar, gente. Isso tem que mudar. Respeitar as instituições. Respeitar o Supremo Tribunal Federal. Respeitar o TSE. Respeitar o Congresso. É preciso respeitar. Mas é preciso que respeite a sociedade. Esta é a minha opinião. Você está ouvindo Conversa Franca aqui na Proevis FM. Muito bem. Olha, mais um presidente, mais um presidente de partido está de olho, está atento para não se envolver. Água com óleo não se envolve. Agora é o Ciro Nogueira diz que o PP terá cartilha com regras inegociável. Eu quero ir lá para o Estúdio A falar com a repórter Rebeca Santos. Traga para cá mais essa informação. Professor Elias Fernandes, o presidente do Partido Progressistas, o senador Ciro Nogueira, afirmou que a sigla terá um conjunto de regras inegociáveis que deverão ser seguidas por todos os filiados à legenda. O anúncio acontece depois de o congressista falar que o partido não fará parte do governo de Luiz Inácio. No Twitter, Ciro Nogueira comunicou a todos os líderes do progressista que em breve vai divulgar as regras. Não fazemos política orientada a governos, mas em relação ao país e ao que acreditamos ser melhor para o Brasil. A agenda central é a linha divisória daquilo que defendemos e do que jamais apoiaremos. Olha, a realidade é que o Ciro Nogueira ele é um líder do Centrão. É a grande realidade. O Ciro Nogueira ele foi o ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Ele tem uma experiência e tem moral, credibilidade dentro do Congresso. Eu não entendo porque deixaram essa reforma tributária sair a toque de caixa. Então a gente fica sem entender se o Ciro Nogueira é só uma narrativa ou se é verdade ou se é dando aí só futucando o governo para o governo abrir espaço para alguma coisa. A gente já não entende mais nada. Se existe responsabilidade por parte do PP ou o PP está doido para entrar também para pegar a sua fatia. É muito difícil entender o que está acontecendo essa podridão que acontece em Brasília. Eu vou sempre estar falando aqui gente, a verdade. Eu não quero que Itabuna viva o que está vivendo Brasília. Eu não quero. Nós precisamos também estar atentos para a nossa cidade porque as cidades é quem gera impostos. Estados é quem gera imposto. e a União só gasta o que arrecada o que tira de mim e o que tira de você. A União só presta para isso para tirar e ficar esse grupo essa máquina administrativa terrível para que o povo brasileiro tenha que pagar. Eu sei que poucas emissoras ou meio de comunicação imprensa tem coragem de falar o que eu estou falando aqui. Mas eu quero dizer para você não vou estar preso a sistema. Vou sempre falar a verdade. Quando eles acertarem eu vou bater palma. Mas quando estiver prejudicando a sociedade eu vou para cima. Esta é a minha opinião. vamos agora falar mais algo que eu sabia que ia acontecer. Você que fez o L será que você não sabia disto? Com Lula a gasolina fica 11,8% mais cara desde janeiro. Faça o L. Agora eu quero ir lá para o Estúdio A falar com a repórter Rebeca Santos assunto de Brasília. Taga para cá essa informação Rebeca. Muito bem Pastor Elias de acordo com a Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil desde o início do governo de Luiz Inácio a gasolina ficou 11,8% mais cara. A análise feita pela agência mostra ainda que em 7 estados brasileiros o combustível ficou mais de 15% mais caro se comparado com a última semana de dezembro de 2022. Um dos motivos para o aumento foi o fim da isenção da alíquota parcial do Pisco Fins e da CID que voltou a ser aplicada aos combustíveis. Além disso desde 1º de junho os estados passaram a adotar uma alíquota única de ICMS que voltou a ser aplicada aos combustíveis também. Olha a questão é o seguinte houve alguns impostos que o Bolsonaro quando estava naquela situação aumentando muito os combustíveis porque quando aumenta o combustível principalmente o diesel que o nosso a nossa produção a nossa alimentação ela é ela é eu diria transportada via rodoviária isso quer dizer via caminhões transportadora e quando o combustível aumenta isso vai direto para a mesa do consumidor o consumidor é que paga o aumento então o Bolsonaro resolveu aí juntar olha ele tirou zerou o PIS com o FIS e o CID que são alguns impostos que estavam inseridos no combustível aí o combustível caiu foi lá para baixo só que depois que entrou agora em janeiro entrou o cidadão chamado Lula ele trouxe de volta todos os impostos e agora estamos pagando gasolina a quase 12% existe estados que está pagando mais 15% a mais então essa é a questão quando falávamos aqui que teria o povo brasileiro teria que ter cuidado com o que podia vir as pessoas acharam que estava tudo bem que era uma brincadeira e agora agora tem que chorar pelo leite derramado e pagar mais olha o que está acontecendo mais de um milhão de Bolsa Família foi cortada olha o que está acontecendo os nordestinos que recebiam água do Rio São Francisco foi bloqueado olha o que está acontecendo o combustível está aumentando isso é só o início estamos só sete meses ou seis meses precisamente e já estamos assim estamos a caminho da Venezuela da Argentina espero que o povo brasileiro possa tomar decisões democrática e ordeira para que nós não cheguemos a uma Venezuela esta é a minha opinião muito bem eu quero lembrar que este programa tem o tem aí o patrocínio da Casa Forte que está aqui na avenida Princesa Isabel é isso mesmo mil trezentos e vinte e seis no São Caetano que Deus abençoe a sua vida e se ele permitir amanhã estaremos de volta tchau tchau você acabou de ouvir Conversa Franca com Elias Fernandes Conversa Franca aqui na Proebs FM amanhã